Um encontro diferente, um momento descontraído, aconteceu na Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira. Isso por conta do aniversário do presidente da Casa, vereador Daniel do Mercadinho. E aqui assessores, alguns vereadores e amigos fizeram uma recepção. Um momento importante, né Daniel? É com certeza. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural. O pessoal se organizaram e fizeram aí uma surpresa, onde me deixou muito feliz. Não só pelo que prepararam para mim, mas pelas palavras de cada um. Eu quero dizer que fico muito alegre em ver as pessoas chegarem e se dirigirem para mim, parabenizar e desejar felicidades. Outros por telefone, recebi muitas mensagens hoje por telefone, onde as pessoas diziam que queria muito estar perto de você, lhe abraçar. E isso é muito bom, é muito importante, nos fortalece, me dá mais vontade de lutar e de ser a pessoa que eu sempre procurei ser. A gente tem que tratar as pessoas bem, tem que cuidar das pessoas, tem que saber dizer o não, na hora que não pode dizer o sim. E isso eu procuro fazer muito bem. Eu aprendi com meus pais, essa educação de sempre respeitar as pessoas, por mais que elas, às vezes, nos procure perturbados, alguma coisa, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para conversar com as pessoas e passar alguma coisa de bom para elas. Isso é o que mais me dá alegria e me dá força. Com o clima que você quebrou aqui também, que a gente não vê esses aniversários acontecer, vamos dizer que não é só o seu, de outros vereadores e assessores, sempre tem um momento diferente aqui de reconhecer essa data da pessoa, né? É, desde que eu assumi que eu procuro fazer isso aqui com minha equipe, de prestigiar as pessoas, principalmente no seu aniversário, de fazer um bolinho, de comemorar, de dizer uma palavra amiga, que isso é muito importante, é muito bom, para prestigiar as pessoas. Daniel, já é cinquenta e nada? É, cinquenta e três, aí com muita luta. A partir de amanhã, recomeça, a pauta desse ano começa, né? É, com certeza, amanhã a gente está com a pauta cheia, tem a primeira reunião de 2024, primeira reunião ordinária, também estamos lançando nossa pré-candidatura às 19h30, lá no Arco-Íris, na Praça da Bandeira. Então amanhã tem um evento político também? Também tem esse evento, onde nós vamos declarar a nossa pré-candidatura, lá no Arco-Íris, em frente à Praça da Bandeira, onde vamos fazer esse evento político também. Amanhã a agenda está cheia. O Daniel, as reuniões continuam nas terças-feiras à tarde? É, a primeira vai ser pela manhã. Que é o primeiro dia útil. Primeiro dia útil, mas de maio serão à tarde. Parabéns, vereador. Obrigado, muito obrigado a você e a todos na cultural.